Moção de apoio à efetiva implantação do Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falsifalme, em inclusão da doença falsifalme, o protocolo de transplante do Ministério da Saúde. Nós, delegados e delegadas presentes à 14ª Conferência Nacional de Saúde, que é realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011, em Brasília, vimos, através dessa, apoiar a efetiva implantação do Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falsifalme, em garantir a atenção e a assistência às pessoas acometidas pela doença, bem como apoiar as últimas recomendações da referida Câmara Técnica e da Sociedade Brasileira de Transplante de Medular Óssea, SBTNO, recomendação esta, renovada, desde este ano de 2011, que decide incluir as pessoas com doença falsifalme no tratamento com transplante de células-tronco hematopoieticas. Tem uma segunda moção, que tem que ver essa sobre a doença falsifalme. Apoio é, proponente, destinatário à 14ª plenária, à conferência, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, Estadual e Nacional. Proponente, associação de pessoas com doença falsifalme. Apoio é, providência, políticas públicas que atendam as pessoas com doença falsifalme. Para a proposição e implementação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida das pessoas com doença falsifalme, e divulgação sobre a doença em caráter nacional, em redes oficiais, nas três esferas de governo. Ok. Passaremos a votação das moções relativas à política nacional de atenção integral às pessoas com doença falsifalme, inclusão da doença falsifalme no protocolo de transplante do Ministério da Saúde. Em regime de votação, aqueles que aprovam essa moção, por favor, levantem o crachá. Obrigada. Moção aprovada. Passaremos a leitura da próxima moção. Moção de apoio destinada ao Senado Federal, proponente, Cadence, aprovação da regulamentação da emenda constitucional vinte e fave. Cadence, é.